Pi, 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 tô ligando, assistindo, começou Alô, alô, Felps Já soltei aqui porque eu tô falando já aqui, ó, mental Caralho, cê viu, é rápido, é rápido Felps, hoje, hoje, ó, especial Hoje, não sei porquê, mas todo vídeo é especial Hoje é especial, hoje é especial, só parabéns Parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Parabéns pra você, hoje é o seu dia especial Que dia mais feliz Hoje, o vídeo sabe como chama? Ah, como? Doze, zero, zero, um, dois e três Filme de cana Vamo lá, eu não sei o que esperar É um filme, é clássico esse, eu acho que Um clássico do cinema Cinema, cinema estourou aí Vamo lá, vai, três, dois, um, e play Caralho, que que é isso? Explodiu, explodiu Luta, luta, sério Ah, meu Deus, pegou Ah, os dois conversando ali Meu Deus, que que é isso? Meu Deus, os olhos estão aí, meu Deus Que que é isso? Doze, dois, três, três Bateu, mudou Nossa, bateu, o que que tá acontecendo? É muito, dois, dois Os olhos, na verdade é uma doença Que que é isso? É uma doença, que que é isso? Vem lá no escudo, no escudo E girou Que que é isso? Vem lá atrás da fada Meu Deus Pega lá, mãe, pega o copo de leite Eu tô com sede, mãe Aí, meu Deus, a bala Meu Deus, a bala Tirou Eu quero leite, meu amor Gosto muito de leite Ah, mas por que? Que que é isso? Meu Deus, eu não se bora aqui também Eu não se bora aqui, eu não se bora aqui também Meu Deus, dois, dois, três Que que é isso? Meu Deus, subiu Eita, pô Chegou Chegou o velho vilão Ah, eu não gosto, não gosto mesmo Eu falei pra você não comprar aquela porra Uuuuuh Sabe, acabou Acabou Não, era Era, saúde Sabe, saúde Aquele vídeo que você demora pra processar Eita Eita Tanta informação entrando no meu cérebro O Zilton já começou explodindo, cê lembra? Eu tô tendo um AVC, velho Eu não sei É muita informação Mano, pera Isso foi muito bom Isso foi muito bom Eu preciso ver esse filme Vamos, a gente precisa assistir É um, dois e três Doze Um, dois e três É um filme só Tem muita informação Lembrando que tem muitos vídeos de filmes de Gana Então se vocês gostarem bastante desse A gente pode trazer mais aqui Não sei se nosso cérebro aguenta Se você deixou seu gostei A gente vai trazer mais Então muito obrigado Se a gente não morrer, né Porque é muita informação A gente tenta Tá sangrando Tá sangrando Lá dentro tá tipo O sangue tá rolando ali Mas é isso aí Muito obrigado a todos Pelo assistindo de hoje Gana Gana é um lugar que Meu Deus Nossa Puta merda É o cinema ganhante É o próximo passo Mas é isso aí Muito obrigado a todos Assistindo de hoje Foi muito foda Espero vocês no próximo Até a próxima Tchau Tchau